Esse é o DJ Fael Detona Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca tive amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até ela pode me bloquear Já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca tive amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Vai do seu finalzinho da amizade Vai do seu finalzinho da amizade Vem pro minuto Vai do seu finalzinho da amizade Vai do seu finalzinho da amizade Vem pro minuto